Essa é uma semana super especial para as mulheres no espaço, porque a gente celebra os 58 anos do voo da primeira mulher, que foi a Valentina, uma cosmonauta russa, que voou a bordo do Vostok 6, em 16 de junho de 1963. E também a gente celebra o primeiro voo de uma mulher americana, que voou 20 anos depois, em 18 de junho de 1983. Essa mulher é a Sally Ride, que é uma mulher icônica, uma astronauta exemplar, escreveu muitos livros, apareceu em vários lugares, várias entrevistas, e foi realmente o símbolo das mulheres astronautas da NASA. Então eu tive um trabalho de buscar alguns fatos que talvez vocês ainda não saibam sobre a vida dessa astronauta, dessa mulher tão icônica, porque é difícil falar entre a gente aqui da comunidade que diz a física, é difícil a gente não saber já sobre a vida dessa mulher tão maravilhosa. Mas eu acho que eu consegui selecionar aqui cinco fatos que talvez te surpreendam. Então fica aí. Bom, a Sally Ride, ela foi uma astronauta que nasceu em 1951 e faleceu já de câncer em 2012, né? Ela teve um papel fundamental em várias etapas aí do programa espacial da NASA, não apenas indo para o espaço, literalmente, como fez duas vezes, né? Ela foi a bordo do ônibus espacial Challenger, mas ela também participou de outras etapas do processo todo de estruturação e também de remodelagem do programa de exploração espacial da NASA. Bom, o primeiro fato que eu acho bacana e relevante para trazer aqui para o canal é que a Sally Ride, ela era uma cientista, ela não foi apenas uma astronauta, né? Ela era uma física de formação, ela estudou na Universidade de Stanford, na Califórnia, onde nasceu, né? E ela fez depois mestrado e doutorado também na área. Tinha uma abordagem astrofísica? Tinha, mas o grau dela era em física e isso é legal a gente lembrar. A Sally Ride terminou o doutorado em 1978 e já no mesmo ano ela aplicou para uma turma de astronautas de treinamento da NASA. A NASA estava recrutando astronautas justamente para o programa novo do ônibus espacial e eles estavam buscando também mulheres. Então, a segunda coisa que eu gostaria de contar para vocês é que a Sally Ride, ela foi a integrante do primeiro grupo de astronautas que aceitou mulheres na NASA. Bom, então vocês veem aí a imagem, né, dessa turma aí, dessa classe de astronautas, um grupo chamado Grupo Número 8 da NASA, né, que inclui então essas mulheres maravilhosas, incluindo a Judy Hesny, que foi também no Challenger e acabou falecendo depois em 86. E uma coisa legal é que a Sally, ela não foi direto voar, né? Ela participou, na verdade, dos lançamentos, do segundo e do terceiro lançamento dos ônibus espaciais em solo. Ela trabalhou na sala de controle, né, então tem aí umas fotos dela bem legais na sala de controle trabalhando de solo na mesma missão. E as duas vezes que ela foi para o espaço, ela foi a bordo do mesmo ônibus espacial, do Challenger, que foi aquele que explodiu em 86, né? Então ela voou no dia 18 de junho de 83, que é o que a gente celebra hoje, mas ela também voou em outubro de 84. Nas duas missões, ela ficou mais ou menos uma semana lá no espaço, né, fazendo, operando o braço robótico da shuttle, né, ela também fez a parte de colocação do satélite e tal, então ela participou ali, de fato, como uma especialista do grupo, né? Bom, e nesse primeiro voo que ela fez, que foi conhecido como FTS-7, ele era o sétimo voo dos ônibus espaciais, né, o sétimo lançamento. E ela foi a única mulher, a primeira, e ficou muito icônico por conta disso, né? Mas no segundo voo que ela fez em 84, em outubro, ela já foi acompanhada de uma outra astronauta participante do mesmo grupo de treinamento que ela fez, e a segunda vez que ela foi para o espaço, ela foi nessa viagem que ficou conhecida como FTS-41G, ao invés de FTS-13, que seria o décimo terceiro voo lançamento do ônibus espacial. E por que isso? Porque em 1984, no comecinho, o pessoal da NASA ficou meio assustado com a história do Apolo 13, né, do número 13, então resolveram não passar pelo mesmo número, né, e não passar por esse número que é meio associado a coisas ruins, e acabaram renomeando essas missões iniciadas em 84, então a segunda missão que ela fez, embora tenha sido o décimo terceiro lançamento do ônibus espacial, ele ficou conhecido como FTS-41G. O terceiro fato bacana é que a Sally Ride, até hoje, é considerada a pessoa americana mais jovem a ter ido para o espaço. Quando ela lançou a primeira vez, e foi na Missão Challenger, em 83, ela tinha só 32 anos, tinha acabado o doutorado, acabado o treinamento de astronauta e foi, então ela realmente foi muito jovem. E um quarto ponto interessante é que a Sally Ride, ela foi a única pessoa que participou das investigações dos acidentes das duas Shuttles que explodiram. A Challenger, né, ela acabou explodindo e matando toda a tripulação em 86, né, inclusive uma astronauta mulher, que foi a Judith Resnick, né, e uma professora, então foi muito trágico aquilo, né, toda a tripulação ter morrido ali logo depois do lançamento, e a Sally participou dessa investigação e depois ela também foi chamada para participar das investigações do acidente da Colúmbia em 2003, né, que foi aquela que depois acabou parando. Lembrem que a missão do ônibus espacial, ela era em conjunto com o Hubble, né, a gente viu aí essa semana a notícia de que o Hubble está parando, né, e que aconteceu um colapso lá no computador, e o Hubble, ele era dependente dessas manutenções feitas pelos astronautas que iam a bordo do ônibus espacial, e realmente ficou sem nenhum suporte desde o acidente aí do Colúmbia, né, e a Sally, ela participou como expert nos dois painéis, né, na primeira vez nomeada pelo presidente, e uma dica de documentário que eu deixo nesse momento é a série Challenger, que está na Netflix, né, que mostra toda essa parte da investigação e os bastidores aí do que estava rolando politicamente ali na NASA, né, que a pressão para lançar um atrás do outro que estava acontecendo ali nos anos 80, né, e qual foi o papel da Sally Ride na investigação. Ela, de fato, isso está comprovado, né, pelo depoimento de alguns participantes ali, cientistas do comitê, depois que ela morreu em 2002, eles contaram que ela foi a pessoa que trouxe, de dentro da NASA, essa informação sobre a questão lá dos O-Rings, né, que eram aqueles isolantes, e que acabaram sofrendo mudanças por conta da baixa temperatura do dia do lançamento, da noite de lançamento, e que resultou aí nesse vazamento que explodiu a Challenger e matou todo mundo. Era de conhecimento da NASA que havia uma mudança, uma dependência com a temperatura, do comportamento daquela peça, daquele O-Rings, e a Sally trouxe um papel com dados sobre essa dependência com a temperatura dessa peça. E ela trouxe, obviamente, alguém de dentro da missão, algum engenheiro ali, passou pra ela essa informação. Ela, como era da NASA na época, ela não quis nem prejudicar as pessoas que se informaram a ela e nem se prejudicar. Então, sem dizer nada, ela realmente passa um papel sem olhar pra pessoa, pra esse outro integrante aí do comitê, e ele passa essa informação pro Feynman, né, o nosso famoso Feynman, que também fazia parte do comitê, e que foi a pessoa que expôs, então, esse fato durante ali, né, as investigações e durante as entrevistas que estavam sendo transmitidas, né. Então, aconteceu todo esse fuzuê, expôs a NASA, né, o Feynman acabou sendo aí a estrela dessa discussão, e a Sally ficou quietinha, mas ela foi a peça-chave. Então, assistam esse documentário que mostra direitinho esse momento aí, que é documentado e que, de fato, foi real. Bom, e a gente sabe, né, que a Sally, depois que ela saiu da NASA, lá no fim dos anos 80, ela acabou indo pras universidades, virou professora nas universidades da Califórnia, depois ela criou uma empresa, Sally Ride Science, né, direcionada a estimular ciências em meninas, né, e trazer um pouco do conteúdo científico pra todos. A Sally, ela tem esse papel de trazer o espaço para todos, né. E ela escreveu muitos desses livros em parceria com essa amiga dela de infância, que era uma amiga que jogava tênis com ela, né, ela tinha muito interesse no tênis antes de entrar para a faculdade, e ela carregou essa amiga de infância que até morou com ela, né, muitos anos, e elas escreveram juntas muitos desses livros. E quando a Sally morre, em 2002, no obituário dela, eles divulgam, a família libera a informação de que, na verdade, a Sally e a Cam eram um casal, elas viviam juntas enquanto, né, companheiras e parceiras, né, por mais de 25 anos, elas ficaram juntas por 27 anos. A Sally tinha sido casada com um astronauta lá na década de 80, mas já na década de 80, ali, já no final do tempo dela na NASA, ela se envolveu com essa amiga, né, que era amiga de infância, e elas viveram esse relacionamento lindo e longo até o fim da vida dela, por 27 anos. Então, eu acho que é relevante a gente lembrar também que a Sally, ela não teve, ela era uma pessoa discreta, e ela não teve, assim, ela não levantou bandeiras, ah, eu sou a primeira mulher lésbica sair para o espaço, a primeira pessoa LGBTQIA+, de verdade assumida, né, ela não fez essa bandeira, que poderia ter aberto aí portas para a diversidade, né, no setor espacial, de forma mais empática, mas ela foi uma mulher que viveu num tempo em que o fato de ser a primeira e estar fazendo o que ela estava fazendo, isso já era suficiente para ela abrir muitas portas, porque não havia ninguém ali para segurar a mão dela. Então, hoje a gente vive num momento diferente, hoje já temos mulheres ali que entraram nos papéis, né, e que quebraram o teto de vidro, e a gente precisa agora olhar em volta e trazer e abraçar a diversidade. Eu acho que é legal a gente lembrar disso agora em junho, que a gente está no mês do orgulho, né, LGBTQIA+, então, eu acho que a Sally Ride, ela tem, assim, uma importância em várias dimensões, né, para o setor espacial, para a abertura de portas, para aumento de diversidade, né, para trazer a seriedade, para expor as questões burocráticas e as questões de remodelagem. Ela virou diretora, né, dentro da NASA, do setor lá de exploração espacial. Então, isso tudo, assim, que ela fez durante a vida e o fato dela ter se dedicado tanto ao incentivo das crianças, né, no setor espacial, especialmente das meninas, isso eu acho muito icônico e muito maravilhosa, ela merece todas as homenagens possíveis. E, por isso, o museu aqui americano, Smithsonian, né, do ar e espaço, ele está lançando essa hashtag Shine Like Sally, né, que é para a gente publicar nas mídias sociais, aí nas redes de vocês, um depoimento falando por que que você brilha tanto quanto a Sally. Então, o que que você tem trazido enquanto amador da astronomia, né, admirador do espaço, ou estudante de física, de astrofísica, né, ou cientistas, o que que a gente tem feito para brilhar tanto quanto a Sally Ride brilhou aí nesse mundo e nesse espaço, né. Então, deixa aqui o link para vocês entrarem no projeto. Quem quiser, então, divulgar e compartilhar aí nas redes de vocês no dia 18 de junho, hoje, na sexta-feira, então, divulguem essa hashtag Shine Like Sally e façamos todos juntos o espaço de fato, um espaço inclusivo para todos e para todas. Tchau! Tchau! Tchau!